Eis-me Jesus te louvando, pois tu padeceste assim O sangue teu derramando na dura cruz por mim Glória e aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Dou-te louvor verdadeiro, por graça tão veraz Do teu amor me enches-te, ó maravilhoso Jesus Quando o Espírito me deste, trazendo o gozo afluz Glória e aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Dou-te louvor verdadeiro, por graça tão veraz Os teus discípulos fizeste em línguas estranhas falais O mesmo a mim concedeste, e das a quem buscar Glória e aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Dou-te louvor verdadeiro, por graça tão veraz Que teu Espírito desça, a fim de teu povo selar Realizando a promessa, naquele que confiar Glória e aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Dom de louvor verdadeiro, por graça tão veraz Os dons do Santo Espírito, são nove que Cristo nos dá E ao que pede contrito, Jesus não nos negará Glória e aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Dom de louvor verdadeiro, por graça tão veraz É seu amor, céu e gozo No qual sempre me alegra, no qual sempre me alegrarei Ao meu Senhor tão bondoso, mil glórias lhe darei Glória e aleluia ao Cordeiro, tua vida deu-me paz Dom de louvor verdadeiro, por graça tão veraz Dom de louvor verdadeiro, por graça tão veraz